Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, meus amores, como vocês tinham deixado muito comentário pedindo pra me mostrar pra vocês o que eu deixo na minha geladeira, eu resolvi fazer o tour pela minha geladeira e também vou emendar um pouquinho do vlog que eu fiz aqui no Japão pra vocês. São aqueles momentos que dá pra gravar e são coisas que eu quero mostrar pra vocês. Gente, é um pouquinho de cada coisa, eu espero muito que vocês gostem, deixo muito gostei nesse vídeo porque é uma forma pra mim saber que vocês estão gostando de vídeos como esse, simples e um pouco da minha vida aqui no Japão. E também o gostei de vocês é pro YouTube se tocar e ver que vocês precisam receber os nossos vídeos, tá gente? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho de notificações e curte sempre o vídeo pra vocês sempre tá recebendo as notificações do vídeo. Hoje eu resolvi postar esse vídeo antes da hora, tá? Porque tinha três dias que eu não postava vídeo e vocês já estavam me chamando. Natália, cadê você? Esses dias que eu não postei vídeo, eu estava descansando, né gente? Porque a nossa rotina aqui no Japão é muito puxada e chega uns dias que a gente não aguenta ficar tantas horas acordado, trabalhando, cuidando de casa e também cuidando dos vídeos. Então, chega um momento que eu preciso descansar. Semana passada eu fiquei doente, ruim da garganta, me deu febre e tudo, eu fiquei a semana inteira passando mal. Mas hoje, essa semana, eu já estou muito bem, tá bom? Então, eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do meu fim de semana, um pouquinho de hoje e o tour pela geladeira. Eu espero muito que vocês gostem, fica com o vídeo aí e já deixa o seu gostei e o seu comentário. Bom gente, então eu vou mostrar aqui pra vocês a minha geladeirinha, onde eu coloco os meus alimentos. Aqui dentro da minha geladeira são coisas simples, mas eu sei que vocês vão gostar de ver coisas diferentes, né? Que no Brasil geralmente não tem, mas que muitas pessoas gostam de saber o que nós brasileiros comemos aqui no Japão. Eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês o que tem na minha dispensa, agora é o que tem na geladeira. Então, vamos lá! E a minha geladeira, ela é bem altinha, tá gente? Ela é toda de espelho, tá vendo? E são gavetas, elas todas abrem aqui, você vai apertando, ela abre. Aqui são duas freezers, né? Na verdade, toda essa parte aqui, gente, essas duas aqui e essa aqui, é os freezers, né? E aqui fica as coisas assim do dia mesmo, tá? Assim, tipo leite, essas coisas. A de baixo, eu coloco todas as verduras e legumes. Bom, eu vou mostrar pra vocês, eu não arrumei, nem tive tempo de arrumar. Vocês estão me vendo ali na geladeira, de organizar tudo, mas é isso aí, gente. Eu tenho que mostrar a realidade, não adianta eu arrumar tudo só pra mostrar pra vocês, não. Tem que mostrar do jeito que é a vida da gente, né? Então, gente, ó, essa é minha geladeira, da marca Hitachi. Não é todo mundo que tem geladeira como a minha, tá gente? Mas, assim, quando eu comprei essa geladeira, eu paguei um preço muito bom. E era uma geladeira dos meus sonhos e que, graças a Deus, a gente conquistou, né? E aí, vou mostrar o que tem aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui é dentro da minha geladeira. Eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas que eu tenho. Aqui eu deixo algumas pomadas do dermatologista que ele passa, colírio, essas coisas. Aqui fica uma goiabada que eu comprei lá no produto brasileiro e um pacote de uvas passas. Aqui fica os refrigerantes que o Lucas gosta de tomar, mas não é sempre que eu dou, que eu também até esqueço. Isso aqui é tudo suco de melão com... tipo suco de refrigerante de melão com sorvete. Gente, é muito gostoso no verão. As crianças adoram. E aqui ficam algumas coisas de tempero. Aqui é o tempero de fazer misushiro. E esse é o tempero do misushiro. A geladeira, ela tá pitando. Aí aqui fica maionese, mostarda, ketchup. Isso aqui é pra fazer takoyaki, pra fazer yakisoba. Fica aqui. Já aqui em cima, gente, como a geladeira, ela é muito funda e eu sou pequena, nunca alcanço até o final dela. Olha lá como é fundo. Então eu vou mostrar. Aqui fica um monte de refrigerante, porque a gente aqui em casa gosta muito de ir pra praia fazer churrasco. Então eu já deixo tudo aqui. E isso aqui é iogurte de kefir. E ali tem uns chás, que a gente... O meu marido toma chá, muito chá ele toma. Isso aqui é um resto de yakisoba. Isso é uma sobremesa que sobrou. E aqui atrás tem um frango assado. E ali tem um monte de gelatina. E aqui dois potes de kefir que eu uso pra fazer queijo. Aqui tem um pavé que a gente ainda não comeu. Um monte de iogurtes. É tudo do meu marido, gente. Ele leva pro trabalho dele. E pra comer com granola. Isso aqui é pra duas semanas. Então a gente sempre olha a validade e compra pra duas semanas. Pra não ter que ir sempre no mesmo mercado buscar só esse iogurte. Porque o mercado que eu compro a compra do Grossa não vende esse iogurte. Dois sucos ali atrás. E aqui o kefir tirando o soro pra ficar assim, ó. Aí eu deixo ele aqui na geladeira. Tem uma melancia aqui. Isso aqui é uma manteiga. Isso aqui são três cachorro-quentes que eu comprei no Côstico. Aí aqui fica os ovos. Essa parte. Essa parte aqui eu deixo os meus leites. Tem outra maionese que eu comprei. Uma carne. Aqui fica a água pra fazer gelo. E aqui é uma gaveta a vácuo. Aí aqui fica carnes da semana. Bacon. Eu deixo aqui, sabe? Aí coloca aqui. A geladeira gritando. Isso aqui são os meus vinagres que eu bebo. Esse é de romã e esse é de uva. E esse aqui é minha água com gás que eu gosto de colocar água com gás com eles pra beber. Leite. E aqui tá a coca que eu comprei pra... Essa é uma manteiga de alho. Isso aqui é um queijo ralado. Bom, essa aqui é a parte de cima da geladeira. Aqui, ó. Essa parte fica gelo. Ela faz o gelo sozinho e cai aqui. E essa aqui tem taça que meu marido bebe cerveja. Frango. Um sorvete meu que eu comprei que é muito gostoso. Esse aqui é abacaxi que eu congelei. Esse aqui é um gelo bem comprido, assim, bola. Bem grande. Ai. Aqui. Ela abre sozinha, tá, meninas? São três andares. O primeiro andar eu deixo gelo pra quando vai pra praia. Esse aqui é meus kefir congelado. Linguiça. Linguiça é tipo calabresa. Essa sem pimenta e com pimenta. E aqui fica legumes congelados, ó. Legumes congelados. Isso aqui é cebola, aquela pão rosquinha. Muito gostoso. Isso aqui é cogumelo. Batata doce. Morango congelado. Pimentão. Cebolinha. Isso aqui é pão de queijo do Brasil, olha. Esse pão de queijo aqui é do Brasil. E vende aqui no Japão, em algumas lojas japonesas, supermercados japonês. Aqui também é cebolinha, tá. Aí vamos pra outra. Todas essas carnes que estão aqui é pra fazer churrasco quando nós vamos. Que sobra, eu deixo tudo junto pra fazer churrasco. Batata frita, mandioca do Brasil. Olha lá, ó. Tem gente aqui no Japão que tem plantação de mandioca. Aí eu compro. Aqui frango desfiado. Isso aqui é... Como é que eu não... Quiabo. Um pacote de quiabo. Aqui tem vários peitos de frango. Ó, acho que tem quatro peitos de frango aqui pro fundo. Aqui tem um e aqui tem dois. Então tem três. Aqui mais que fio congelado, porque eu gosto de doar quando alguém pede. Então eu deixo aqui. Isso aqui... Ai, esqueci o nome disso, gente. É vagem, né? Que fala. Tá aqui. Isso aqui é coentro congelado. Asinha de frango. Aqui. Aí na outra gaveta, ó. Fica os legumes. Essa gaveta tá um pouco suja. Por favor, não repare. Eu não limpei essa semana a minha geladeira. Eu deixo os tomates aqui. Cenoura. Abobrinha do Brasil. Pepino. Que que é isso? Alface. Hortelã. Cebola. Aqui. Aí na segunda gaveta, fica cebola. Cebola. Alface. Um chá aqui perdido. Como é que o nome disso? Repolho. Cebolinha. Aqui fica alguns temperos. Esse aqui é um palmito que eu comprei lá no produto brasileiro também. Olha que delícia. Eu amo palmito. E aqui muita batata doce. Porque eu e meu esposo comemos... A gente gosta de comer batata doce todos os dias. Bom, gente. Foram essas coisas aqui da minha geladeira. Bom, meus amores. Eu estou fazendo aqui um yakisoba. Pra gente comer já faz um bom tempo que eu não faço. E esse yakisoba aqui, ele é o tradicional yakisoba do Japão. Não é como o que vocês estão acostumados a comer. Esse aqui é o tempero. É um shoyu. Que é o tradicional aqui do Japão. E aqui no Japão, a única coisa que muda um pouco é que eu coloquei repolho roxo, né? Mas o repolho é o normal. É o que eu tinha em casa. Aí você mistura tudo. E é esse aqui. Olha só. Como que é o yakisoba tradicional. É esse aqui que vocês estão vendo. Tá? Tem esse negócio aqui que parece cebola frita, não sei. E você coloca bastante em cima. Gente, olha só que delícia. Muito, muito saboroso. O tradicional yakisoba. Hoje é domingo. Vou mostrar pra vocês como que colocam jet na praia. É como sempre. Tem que ser assim. É um carro traçado. Pra dar conta de colocar e de tirar também. Vai. Vai. Gente, eu ainda não fiz tour no meu carro. Vocês querem que eu faça o tour no meu negão aqui? Eu chamo ele de negão. 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 Música 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 pra cá meu não me assusta não para véi você está doido cara vê que ele é macaco pro ele já está acostumado é assim que você vai ele é macaco mesmo ali você vai aonde amor ele melhorou tá bom aí para ali tem que deixar essas cordas aí porque toda vez que vem aqui tem que mas dá trabalho o trabalho que você vai ter para recolher ela para cima você olha o que aconteceu olha o que vai olha o que vai ficar vai ficar não vou continuar olha o que foi falta duas cuidado com o chão que a árvore está molhada rapaz você está pensando o que é latina aí a gente vai amarrar cuidado hein essa árvore aí ela é mole lá ó lá tá vendo aqui ó quebrai esse tronco aí ó é porque estava podre nossa nossa você foi até ali mano foi é só você deitar você deita que você vai lá é macaco mesmo hein brincadeira eu não não tá molhado cuidado hein latina caraca vou um pouquinho o vai cair vai cair mano vai cair vai cair vai cair Aí eu vou te dar outra corda Não Não vai ter vídeo de cassetada hoje pra vocês não Deus me livre Se cair aí machuca Ninguém faz isso não Aí você vai amarrar outra Porque aí vai pra lá E outra? Outra corda Mas eu não tô gostando desse lugar aí Que você tá amarrando Não, calma aí Só passar ela aqui O que você tá amarrando? O que você tá amarrando? Olha gente, que lindo! Que lindo a concha, vou pegar pra mim, de porcelana aqui ó, na beirada da praia, tem uma outra aqui também, olha, olha só, que bonito, essa aqui é uma porcelana chinesa, dá logo pra ver, que lindo né? Olha o tamanho desse vaso, olha aí, pequeno! Olha só! Olha só, meninas, eu tô vindo aqui na estação, na verdade eu venho aqui todos os dias quase né, eu vim procurar um negócio aqui pra me fazer um vídeo, que eu fui na farmácia comprar e a mulher me vendeu errado, tô com muita raiva! E é tão bom vir aqui gente, eu fico tão feliz, adoro vir aqui na estação, muito gostoso vir aqui, mas que pena que é sempre muito rápido! Gente, tô mostrando um pouco aqui... Tchau! 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 Tô cansada. Vou tapar os olhos que o sol tá quente. Hoje eu tô filmando com o telefone. Porque eu não trouxe a máquina. Mas eu queria mostrar um pedacinho daqui pra vocês também. Né? Faz parte. Ó o cabelo todo bagunçado, meu Deus. Com certeza o áudio não deve estar muito bom. Porque é do telefone. E geralmente o telefone não é bom. Gostaram do vídeo? O que vocês acharam do meu fim de semana? Como sempre agora é verão. Então quando chega o verão. Nós gostamos muito de ir pra praia. Fazer churrasco. Passear um pouquinho com a família. Né? E eu gosto muito de mostrar pra vocês um pouquinho do que eu faço. Quando eu tenho tempo, tá? Não é sempre. Hoje o dia foi um pouco cansativo. Eu ainda não fiz nada. Eu vou começar a minha rotina agora dos vídeos. E já vou logo postar esse vídeo daqui a pouquinho pra vocês. Bom, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Meninas e meninos que estão sempre comentando aqui no canal. Deixa aqui seu comentário. Seu like. Fiquem todos com Deus. E até daqui a pouco que logo eu vou postar outro vídeo também. Tchau, tchau.